Uma equipe da ROCAM realizava patrulhamentos pelo conjunto Odivaldo Bueno, quando na rua Dolores Duran, de frente ao numeral 206, um local já conhecido pela ação do tráfico de drogas, avistou um elemento que tentou empreender fuga ao perceber as viaturas da polícia militar. Ele foi abordado e, na verdade, ele estava de fato de frente a um ponto de tráfico de drogas. Tenente Cristina, a equipe desconfiou ali do elemento que estava de frente à residência, na sequência adentrou a residência e conseguiu encontrar droga ali no local. Exatamente. A equipe da ROCAM aqui do 4º Batalhão realizava patrulhamento preventivo nesse bairro, então verificou que havia essa movimentação suspeita desse indivíduo que entrou até a residência. Ele foi acompanhado pela equipe, então foi feita a abordagem. Na revista da residência mesmo foi localizado ali uma quantia de 20 gramas de cocaína e aproximadamente 90 gramas de maconha. Também foi encontrada uma balança de precisão e a quantia de 168 reais. Aí um indivíduo foi encaminhado à delegacia. Tiago Gouveia da Silva, que seria a pessoa que inclusive mostrou onde a droga estava debaixo de um colchão, é o que tudo leva a crer que de fato era um traficante. Exatamente. Populares ali informaram os policiais que essa rua se tratava, havia sempre o tráfico de drogas, então foi realizada essa abordagem para verificar essa situação. No caso aí, além da droga diversificada, mais de 160 reais e balanço de precisão que indicam mesmo a ação do tráfico. Exatamente. Todos esses objetos foram apreendidos e encaminhados à delegacia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto